Música O mundo do Bahia, a sabedoria Fez um banquete no seu palácio Emocionante foi o discurso As sete colunas para os convidados Elas contei a grande firmeza E a grandeza de toda a estrutura Cada uma tem seu nome escrito No registro da Santa Escritura Música E se a primeira conhecimento Que a todo momento tem que procurar E se a segunda inteligência É a solução em me encontrar Palavra terceira, entendimento Não perder tempo para entender Obedecer a quarta prudência Com insistência, manda a preta ver Dizia também aqui pra humildade Não precisa idade para conseguir Aceita o amor e sinceridade Que todos precisam para ser feliz Dizia também a sétima temor Que ao Senhor todos devem ter Sabedoria para algum início Eu sou o princípio Eu sou o princípio e governo os céus Foi assim no começo do mundo E Deus criou o poder de perfeição A Ele toda honra e toda glória Todo louvor e adoração Amor Música Amor Amor Abor Em zoom